Vejam essa, pessoal. Na Serra, um vereador disse que vai dar chumbo na cabeça de suposto traficante que teria pichado o muro de uma escola. A revolta é por causa da frase, abaixe o vidro e tire o capacete, pichada no muro de um colégio municipal de Serra Sede. O vereador Cabo Porto, do PSB, chegou a gravar um vídeo registrando a revolta e fazendo ameaças à pessoa que escreveu a frase. Defendeu também pauladas na cabeça desses marginais, se referindo ao suposto criminoso que teria pichado o muro. O vídeo foi publicado nas redes sociais. Ele garantiu que vai acionar a PM e a Guarda Municipal para buscar o autor do crime e também a Prefeitura para pintar o muro. Nós entramos em contato com o vereador que disse, abre aspas, eu como político de repente posso ser questionado ou mal interpretado. Mas estou fazendo aquilo que ninguém tem coragem de fazer na classe política, que é lutar pelo bem comum e pela sociedade. Volto a repetir, família de bem merece abraço, bandido merece paulada na cabeça. Vale lembrar que político que faz leis, os políticos fazem as leis e podem endurecer essas leis. E é isso que a gente quer cada vez mais, que as leis sejam endurecidas, para que os bandidos não tenham coragem de pichar frases como essa. Isso se faz com caneta, né? Exatamente. Isso se faz com caneta, paulada na cabeça. E aí